Meu nome é Bianca Carvalho e o meu trabalho é o mapa de ruídos enquanto estratégia projetual de uma arquitetura urbana sustentável, um estudo de caso no bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro. Neste artigo, eu busco relacionar o conceito de sustentabilidade ambiental com o urbanismo ecológico, como um conceito mais abrangente que aborda fatores para a discussão de novas possibilidades de ocupação sustentável em áreas urbanas em expansão. Também o conceito de arquitetura bioclimática, de Bustos Romero, como uma etapa atual do movimento climático energético, que possui uma forma de desenho que reconhece o existente, influenciando positivamente nos aspectos da sustentabilidade ambiental e também o argumento de Schmitt, onde forma e função são fatores indissociáveis no espaço arquitetônico. Hoje, a poluição sonora é reconhecida pela OMS como uma questão de saúde pública devido ao grau de estresse que a população receptora é submetida, sendo assim urgente uma legislação para a redução do ruído urbano que seja adequada e eficiente. Como estudo inicial, a simulação computacional é uma ferramenta que permite a visualização antecipada de cenários ainda na fase de projeto. O objetivo desse trabalho é apresentar o mapa de ruídos como estratégia projetual no desenho de uma cidade sustentável, demonstrando como o conforto acústico se relaciona ao hidrotérmico e lumínico no projeto bioclimático do espaço urbano. Minha área de estudo é o bairro de Fátima, que é um subbairro do centro da cidade do Rio de Janeiro, localizado na zona residencial Mista 2, que é instituída por lei municipal como zona predominantemente residencial multifamiliar, onde é permitido o uso de serviços restrito a algumas atividades. O bairro tem seu limite inferior na rua Riachuelo, que é uma da importante via na área central da cidade, recebendo um fluxo intenso de veículos, sendo assim fonte intensa de poluição sonora. Apesar disso, o bairro de Fátima é conhecido localmente por ser quase um oásis nessa área turbulenta, e aqui eu busco avaliar se as suas características urbanísticas e topográficas correspondem à causa do conforto ambiental experienciado gradualmente ao longo da sua extensão. Como metodologia, então, eu utilizei a análise de Gusto Romero dos princípios a serem observados para o desenho urbano bioclimático, paralelamente ao estudo sonoro através do mapa de ruídos, a fim de se obter uma análise integrada das condicionantes bioclimáticas do bairro. Foram realizadas medições local, com sonômetro, em três pontos ao longo da Avenida Nossa Senhora de Fátima, e feita a contagem de veículos leve e pesados. Essas informações foram inseridas no software Predicto, junto com outros dados. Gerada a simulação, obtivemos os dados sonoros em decibéis dos receptores, nos mesmos locais de medição. A validação se deu pela comparação desses resultados, que no caso devem ser inferiores a três decibéis, conforme vemos aqui na primeira tabela. Comparando os resultados obtidos, com o limite instituído pela legislação, nós vemos que o ruído local ultrapassa em média 10 decibéis. Em resultados e discussões, a partir da análise bioclimática do bairro, observa-se que a sua orientação solar norte-sul, aliada à arborização existente, proporciona um bom sombreamento nas calçadas. Apesar disso, a vegetação existente não foi levada em consideração na simulação, baseada em um estudo que demonstrou que a arborização espaçada e com baixa densidade não apresenta resultados quanto à redução sonora, o que é o caso da vegetação do bairro. Além disso, a predominância dos ventos sul-sudeste vão na direção oposta da propagação do ruído de trânsito original da rua Riachueiro. Também a topografia em aclive do bairro serve como uma certa barreira que retarda a propagação sonora. Nessa imagem nós temos um mapa de ruídos do bairro, onde o rosto mais escuro representa maior nível de ruído, onde nós podemos observar que a mancha clareia quanto mais próximo da praça. E nos cortes podemos observar o efeito cânion, onde o som refletido nas fachadas paralelas e próximo dos prédios resultam em um alto nível sonoro e andares mais altos. Como considerações finais, vimos que o desenho e o planejamento urbano adequado mostra-se o principal meio de controle acústico na cidade contemporânea, dominada por veículos que são grandes fontes de poluição sonora. É preciso também pensar outras formas de gerar menos ruído a partir dos próprios veículos ou com a pavimentação das vias com materiais que reduzem o atrito, com pesquisas atuais já indicam. Dessa forma, o conforto acústico é um parâmetro que deve estar equiparado com o lumínico e o térmico para uma melhor vivência na cidade contemporânea densamente urbanizada. Olá, les quero compartir esta reflexión que hemos llevado adelante en nuestro grupo de investigación na Universidade Nacional de Colômbia, que tem como tema central essa reflexión acerca do aprendizaje autônomo. É a dizer, que alguém aprenda sem necessidade de que alguém lhe este ensinando. É uma modalidade muito comum em posgrados, mas que opinamos equivocadamente. Os cursos de graduação não usam como se deveria. Em realidade, os projetos de investigação e os projetos de ensinança podem ser uma só coisa. Isso, por suposto, implica ajustes metodológicos e pedagógicos, mas, em realidade, no grupo de investigação, no grupo de mat, trabalhamos desde já 22 anos em explorar e, no grupo de mat, trabalhamos desde já. O origem dessa reflexão foi que temos um equipe humano muito reduzido e os professores não queríamos estar inactivos a nível de produção científica e, então, procuramos que nosso processo de investigação e nosso processo de investigação fossem uma só coisa. Aprendimos, então, que essa separação entre a docência e a investigação não é obrigatória, é possível juntar isso, mas, é muito necessário. E por isso, nossos cursos, nossos programas, cumplem com os requisitos de pensum, mas, adicionalmente, nossos estudantes fazem investigação, publicam, participam em congressos, geram conhecimento. O que é importante isto? Porque é impossível encontrar um professor que dite uma classe sobre um tema que ainda não existe? É impossível encontrar um professor para resolver um problema que ainda não foi identificado. Nossos egresados, os professores e innovadores, terão, então, que saber como se pode aprender de maneira autônoma para resolver as perguntas do futuro. A inovação depende justamente disso. E a maneira mais sencilla de criar um ambiente, uma situação didáctica para um aprendizagem autônomo, é que os professores não sepamos as respostas. E isso é exatamente o que se faz quando se investiga. Os meios técnicos e os conhecimentos científicos de hoje não são os que vão haver no amanhã. Mas a maneira como um estudante, já nesse momento profissional, se aproxime a resolver esses problemas, muito seguramente vai parecer a o que aprendeu quando estava na universidade. É importante resaltar que quando se investiga, não necessariamente tudo o que se aprende é novo para a humanidade. Há parte do aprendido que é novo para quem investiga, apesar de que se tenha conhecido por a ciência. E então, um estudante de graduação pode fazer o mesmo, pode aprender acerca dos fundamentos básicos teóricos de qualquer tema e aprender coisas que são conhecidas para a ciência, mas que importa, ele as descobre para, de essa maneira, aprender acerca de como se aprende. Se criamos um sistema acadêmico orientado para a ciência, vamos estar preocupados de que haja uma excelente transmissão do conhecimento. E nos preocupa o erro porque equivale a uma ciência defectuosa, algo que não se pude transmitir bem. Mas em um sistema acadêmico orientado para o aprendizagem, todos os erros são valiosos, aportam positivamente ao processo, fazem parte da experiência, parece muito arriesgado, mas, em realidade, se um docente não comete errores, depois seus estudantes não vão ter a oportunidade de ver, de ter um modelo, acerca de como se gestiona esse processo de interação com o erro para construir conhecimento a partir de ali. Um sistema de pares acadêmicos resolve o assunto da avaliação desse tipo de atividades, permite perfectamente enriquecer isso. O que opinamos nós, é que postergar a interação com problemas reales, o único que faz é postergar as oportunidades de aprendizagem. É melhor não repetir nunca um exercício exitoso, lenar nossos cursos de inovação, pensar em que nosso sistema de educação está perfecto e não requer nenhum ajuste, é uma ingenuidade. Nesta área de temática, eficiência energética e confort, é objeto de montones de desenvolvedores, e estou seguro, montones de coisas podem fazer melhor. O que queremos é que nossos cursos não se tornem obsoletos, e por isso a exploração didáctica é algo imperativo, para que os docentes, em cada oportunidade, aprendamos algo novo, e também nossos estudantes. Muito obrigada. Olá, iremos apresentar o artigo Expressão Gráfica de Atributos Bioclimáticos, Reflexões para uma Metodologia de Pesquisa, que será exposto nessa mesa temática do 6º Enampark em 2021. O estudo foi realizado pela Pesquisa de Iniciação Científica Bioclimatismo na Arquitetura Contemporânea Brasileira, Destaques Gráficos para Soluções de Sombreamento e Permeabilidade aos Ventos. A pesquisa tem sido desenvolvida desde 2016 por várias mãos, mas esse artigo em especial foi produzido por mim, Mariana Maciel, sou arquiteto urbanista formada pela FRJ. Por mim, Lívia Cipriani, estudante de graduação da FAO FRJ. E por mim, professora Alice Brasileiro, da FAO FRJ. Esse trabalho foi feito em parceria com o Grupo de Estudos Zambi, da FAO FRJ, e fomentado pela FAPERJ. A pesquisa pondera sobre o uso frequente de uma arquitetura com ênfase estética e forte apelo visual na formação do repertório arquitetônico estudantil. Segundo LaSance, o apelo visual trata de uma produção frequente alheia ao nosso contexto, mas é justamente ela que buscamos como referência ao projetarmos. Ele influencia, assim, constantemente, a forma como praticamos a arquitetura. Essa arquitetura estética é amplamente divulgada em veículos de mídia por fotografias que costumam traduzir apenas uma ambiente específica, que representa uma parte fragmentada do todo. Tais projetos costumam ser importados e suas soluções podem ser inadequadas aos climas brasileiros, dificultando, assim, a sua aplicabilidade. A pesquisa tem como objetivo principal a criação de um acervo digital de referências nacionais, de fácil entendimento e de livre acesso, com um mecanismo de pesquisa direcionado aos atributos bioclimáticos. O estudo das reentrâncias das formas edificadas dos projetos escolhidos evidenciam os atributos de sombreamento das aberturas e permeabilidade aos ventos, possibilitando, assim, a replicabilidade dessas estratégias projetuais bioclimáticas. Com o intuito de divulgar as arquiteturas brasileiras contemporâneas, adaptadas ao clima quente e úmido, criamos uma série de requisitos para a seleção dos projetos a serem estudados, que são serem executados no Brasil após os anos 2000 com soluções formais e construtivas que proporcionem os atributos que desejamos destacar. Abordam-se as reflexões que fundamentam cada uma das estratégias gráficas. Utilizamos como objeto de estudo moradias infantis da Fundação Bradesco, que foi o projeto piloto para desenvolver a metodologia de análise. A comunicação visual proposta sugere a correspondência das noções de permeabilidade aos ventos e sombreamento com os conceitos de transformação subtrativa e transformação aditiva de Xing. Os mecanismos de controle solar das aberturas são associados com a cor quente amarela e com o conceito de adição, prolongamento de superfícies e com o acréscimo de elementos, enquanto a porosidade da edificação é associada à cor fria azul e ao conceito de subtração. Segundo Zev, somente um conjunto de desenhos conseguem se complementar para representar a compreensão do todo, pois isoladamente não se atinge a percepção integral. Cada escolha gráfica, de hierarquia de linhas, o uso da perspectiva isométrica e de associações animadas entre desenhos buscam facilitar o entendimento do atributo. O padrão ilustrado de análise foi desenvolvido através de softwares que permitem redesenhar e simplificar o objeto arquitetônico. Consiste em uma representação gráfica sem sujeito, cujo ponto focal é a concepção formal do todo a partir do ponto de vista bioclimático, traduzindo suas soluções construtivas em uma linguagem gráfico-analítica de estudo. Os produtos finais são ajustados com softwares de ilustração gráfica que possibilitam a sobreposição de camadas para a composição de imagens a serem utilizadas na animação. A progressão sequencial contínua de cenas sugere a ideia de ação dinâmica, cujo produto é gerado no formato GIF, que adiciona o fator tempo na observação do objeto e induz uma narrativa visual. As análises bidimensionais são elaboradas com a associação entre plantas e cortes, enquanto as análises tridimensionais demonstram as relações volumétricas entre cheios e vazios. Ambas se apresentam em diferentes escalas de análise. A intenção do artigo é incentivar um ensino integrado entre as disciplinas de conforto ambiental, representação gráfica e projeto de arquitetura, evocando, assim, uma melhor aplicação das estratégias técnicas com maior frequência. Obrigada pela atenção. Olá a todas e todos. Meu nome é Thiago Couto de Mentores e eu venho aqui apresentar a vocês o trabalho intitulado Análise Gráfico de Sombreamento e Permeabilidade aos Ventos de Identificação, linguagem e metodologia aplicadas à escola Auxo de Pinheiros. Para começar este trabalho, eu quero que, de última vez, que o Ministério Científico proponha aliar conhecimento das áreas de motor ambiental e eficiência energética aplicadas ao projeto de arquitetura. Utilizamos obras brasileiras contemporâneas, principalmente aquelas pós-annos de 2000, que possuam um tipo de soluções referenciais de sombreamento e permeabilidade aos ventos. Isso, no caso, dá um contraponto a amplas mudanças de padrões estéticas de arquitetura e contratos de queimantes liberados ao clube. O objetivo do trabalho é uma análise gráfica de arquitetura e climáticas relativas a sombreamento e permeabilidade aos ventos. É distúrido de casa, para que se possa mostrar didaticamente o conteúdo e a forma arquitetônica como referência à prática de projetos. As abordagens bioquimáticas são principalmente as três mais importantes deste trabalho, que é entender toda a literatura clássica do conteúdo do ambiente, questões de eficiência energética, e também sobre a forma arquitetônica. Ao passar imagens guiadas, fica um pouco mais difícil a gente entender permeabilidade aos ventos e sombreamento. Então, o que a gente faz? A gente traduz a imagem através de ícones, através de desenhos, que possam ser mais práticos, de forma mais fácil de desenho. A gente vai usar as cores azuis para ter permeabilidade e a cor amarela quando quiser comentar sobre o sombreamento. Então, existem outras formas possíveis. A gente traduziu aqui em chéria, cobertura, pátio, RAPF, administração, proteção de mentais, horizontais, verticais e misto. A gente pega um projeto, faz toda uma análise técnica nela, mas, principalmente, a gente entende toda essa análise dos atos e separa o que é sobre o ambiente que tem meio de prática para que a gente possa produzir uma análise gráfica e para que, posteriormente, a gente consiga pericular isso ao site. Então, aqui, por exemplo, o caso, o estilo de caso, que é a escola Almas Pinheiros, localizada lá em São Paulo, o ano de construção dela, de 2015. Então, entendendo toda essa explicação, de forma mais técnica, que é o ponto e o particular de luz. Utilizando essas duas imagens, a gente consegue traduzir essas duas imagens em cinco híbridos, onde três são de permeabilidade aos ventos, cobertura, terra aberta e misturação, e duas de proteção, horizontal e vertical. Através, também, do redesenho que a gente fez, a gente conseguiu entender mais claramente como se dá essa permeabilidade aos ventos dentro da construção e, também, o que é esse volume adicionado para o sombreamento. Aqui, a gente também faz todo um manuscrito em cima da distribuição da direção dos ventos de forma, aqui em casa, e percebemos que as aberturas ligadas são favoráveis da direção dos ventos, o que proporciona mais ainda aquela permeabilidade aos ventos. Depois de ter feito todo o redesenho, fizemos inúmeros cortes e aí a gente consegue ver mais claramente esses cortes de forma estática, vendo todo esse azul, o azul mais escuro, entendendo que é a bola do celeste, e o azul mais claro dentro da explicação. Só que, a gente também fez isso de forma mais fácil de visualização, que é através do GIF. O GIF consegue entender mais claramente essa passagem do vento, essa permeabilidade do vento dentro da própria explicação. O mesmo acontece quando a gente esquece a questão do sombreamento dentro da construção. A gente entende através do porto, a gente consegue ver como se dá esse sombreamento, essa proteção dentro da própria construção. E aqui, a gente mostra a cara do site. pegando esse estudo de casa, a gente mostra uma imagem de síntese, o que seria que ele traz são as guises, ao lado de toda uma ficha técnica dessas imagens. Além disso, a gente pega aqueles ícones que são importantes, o que representa, o que existe dentro de atitudes, dentro dessa construção, quais são os ícones que representam esses atitudes. Então, a gente viu ali só esses símbolos. Além disso, tem outras imagens que possam ajudar, mas claramente para entender um pouco mais esse projeto. E com síntese, no final desse trabalho, a gente entendeu que o redesenho é uma forma de aprofundar os estudos sobre o projeto e representá-los simplificadamente. Os atributos encontrados nos projetos são especificados por meio daqueles desenhos simples, aqueles ícones, a fim de criar uma narrativa própria da pesquisa. A criação de equipes para uma sequência que conduz o olhar é uma forma muito mais prática, mais didática, para a gente entender essa permeabilidade nos dados aos ventos. E por meio da forma, da subtração e da adição dos volumes e aberturas, o projeto consegue apresentar os atributos que a gente tem emendade aos ventos e somenteamento e que também valoreçam a qualidade do ambiente construído. Esse, em casa, é só um exemplo, mas existem vários outros que serão reunidos e integrar ao site como um acervo de buscas para quem quiser procurar algo, sei lá, algum tipo para que possa se inspirar. Por fim, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigado. Olá a todos e todas. O meu nome é Luciana Ramada e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em imunismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O artigo foi elaborado em conjunto com Patrícia Drac, que é professora permanente do mesmo programa e da mesma universidade, para o UFRJ. O título do artigo traz a questão na consideração dos princípios bioclimáticos na construção dos instrumentos urbanísticos. No primeiro slide, eu vou trazer o contexto da pesquisa, que aborda, entre outras considerações, o modelo de urbanização adotado pela maioria das grandes cidades brasileiras, que provocam modificações nas condições climáticas dos ambientes urbanos, com impactos negativos para a qualidade de vida e o meio ambiente. e também os efeitos adversos que interferem na qualidade ambiental do território, que resultam em boa parte da forma como o solo é parcelado e ocupado e de como as edificações são construídas. Por outro lado, a ocupação do território urbano é, em parte, resultado das diretrizes normativas definidas nos instrumentos de controle urbanístico representados pelo plano diretor e suas leis complementares. Há também o desconhecimento dos dados climáticos e de métodos que dificultam a análise e definição de diretrizes para o estabelecimento das estratégias biclimáticas nos parâmetros dos instrumentos de controle urbanístico. Desta forma, a pesquisa, ela busca estabelecer uma análise de relação entre os princípios biclimáticos e os instrumentos urbanísticos que constroem as cidades, buscando compreender os parâmetros considerados na elaboração ou revisão das leis complementares dos planos diretores e as oportunidades de incorporação dos princípios biclimáticos no tipo climático quente um. Nesse slide, eu trago a hierarquia da legislação urbanística vigente na política urbana brasileira em que o plano diretor estabelece os princípios, estratégias e as diretrizes gerais de ordenamento, parcelamento e desocupação do solo e em sequência os demais instrumentos da legislação urbanística. Então, entre os instrumentos que compõem a legislação urbanística, a lei de parcelamento do solo urbano e a lei de uso e ocupação do solo urbano ou zoneamento são as que contemplam a formulação dos parâmetros urbanísticos a serem utilizados para regular o uso e ocupação do solo urbano. E entre os parâmetros mais usuais são os afastamento, coeficiente de aproveitamento, gabarito, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, testada, tamanho mínimo e máximo do lote. Quanto aos princípios bioclimáticos, no campo das pesquisas sobre o clima urbano e os princípios bioclimáticos para o desenho urbano, os estudos de Bustos Romero propõem que as concepções bioclimáticas podem ser aplicadas ao espaço urbano, de forma que os ambientes urbanos resultantes possam se transformar também em filtros dos elementos do clima adversos às condições de saúde e conforto térmico do homem. A autora, a partir do roteiro utilizado por Eugier, no estudo de cinco cidades da Colômbia, desenvolveu princípios bioclimáticos de desenho urbano orientados pela concepção arquitetural do bioclimatismo para três tipos principais de clima encontrados nas regiões tropicais, considerando os aspectos construtivos, quente seco, quente úmido e tropical de altitude. Aqui nesse slide eu trago a incorporação dos princípios bioclimáticos nos instrumentos urbanísticos no tipo selecionado, quente úmido. O elemento selecionado foi tamanho e forma dos lotes, as suas considerações microclimáticas e o rebatimento nos parantes para uso e ocupação do solo. Então, para esse elemento, as considerações microclimáticas elas colocam que nas regiões quente e úmidas de baixa densidade as dimensões dos lotes devem ser mais largas que cumpridas, as redações escassas e de preferência naturais por meio de vegetação e a ventilação deve adivir da rua. Uma outra consideração diz respeito ao alinhamento. O alinhamento das edificações não deve ser rígido, permitindo a circulação do ar abundantemente. quanto aos parâmetros o rebatimento dessas condições microclimáticas nos parâmetros para uso e ocupação do solo e se traduzem em padrões de lotes médios, controlar as possibilidades de adensamento de ocupação do solo por meio dos coeficientes de aproveitamento, incluir a arborização das vias como exigência ao loteador, indicar espécies adequadas na definição de diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos e considerar parâmetros indicados para a ventilação. Então, em relação quanto às considerações finais, abordamos que as contribuições do estudo sobre o clima urbano e os princípios bioclimáticos para o desenho urbano permite a aproximação e proposição de interações entre os princípios bioclimáticos e os instrumentos municipais de planejamento urbano, de acordo com o clima característico local. E também, os estudos em climatologia urbana indicam que o conhecimento dos dados climáticos do território do município poderá subsidiar, por exemplo, que o traçado do novo loteamento, os padrões de lotes e quadros, a orientação dos lotes, favoreçam a qualificação ambiental no meio urbano e condições de conforto ambiental nas justificações. Dito isto, eu agradeço a oportunidade da apresentação e me coloco à disposição nos debates da mesa temática Projeto, Tecnologia, Infraestrutura e Questões Socios Ambientais, prevista no sexto Enempaque. Até mais! Boa tarde a todos, eu sou a Miranda, doutoranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E meu trabalho se intitula Escolas Sustentáveis, os discursos de sustentabilidade na produção arquitetônica escolar pública na região metropolitana de São Paulo e em Ile-de-France. O artigo é fruto da pesquisa de mestrado realizada, orientada pelo professor associado Miguel Antônio Buzar, coautor deste artigo. Durante a realização dessa pesquisa, inclusive por meio do estágio de mestrado realizado no Laboratoire Sophia Paul, observei crescente difusão de discursos de sustentabilidade associada a projetos escolares públicos, os quais foram viabilizados por meio da associação das agências e instituições públicas de execução das políticas educacionais com um conjunto diverso de empresas do setor de construção verde, dentre consultorias, construtoras, certificadoras, entre outras. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, incursões a campo e realização de entrevistas semi-estruturadas. O objetivo do meu trabalho para esta mesa foi analisar a inserção do discurso ambiental na construção de escolas públicas de ensino fundamental e médio ou equivalente na região metropolitana de Paris, Ile-de-France e na região metropolitana de São Paulo, a partir do denominador comum da certificação de origem francesa. No Brasil, a certificação baseada nessa metodologia intitula-se Processo Alta Qualidade Ambiental, Processo Aqua, sob responsabilidade da Fundação Vanzolim desde 2008. Sem contrapor-se à necessária avaliação dos impactos ambientais da construção civil e, no caso específico da pesquisa das construções escolares, julga-se relevante compreender o que a discussão ambiental mobiliza em termos de agentes e interesses, avaliando-se constitui uma via de entrada empresarial em territórios de responsabilidade pública e coadjuga-se a constituição de nichos de mercado relativos às escolas sustentáveis. Quando observamos os benefícios da certificação listados pela Fundação para os empreendedores, chama a atenção a associação da sustentabilidade ao branding das empresas, com forte viés ideológico, como enunciado por Ribeiro. Durante o estágio realizado, eu pude visitar duas escolas identificadas com esse discurso no contexto de vocês. O Liceu Internacional 10 Parisien, uma escola pública de excelência construída pela Ile-de-France Constituição do Rabre, que é um dos edifícios de energia positiva, como sinalizado e contabilizado de canel eletrônico em uma das paredes da escola. Já a segunda escola, o Liceu do Ramar, ele foi executado via parceria público-privada e produzido com consultoria ambiental. Este projeto integra, segundo a empresa de consultoria, um conjunto de oito colégios do século XXI, que, entre as estratégias ambientais que dispõem, utiliza-se da energia geotérmica e solar. Ademais, durante a visita a escola, observaram-se as grandes extensões de cobertura verde. Quanto ao cenário brasileiro, é importante destacar o pioneirismo da Fundação para o Desenvolvimento da Educação na realização de escolas certificadas pela Aqua, HQ. É relevante destacar que os esforços da FDE em realizar e certificar seus empreendimentos crescem em um momento em que o próprio funcionário do órgão responsável pela construção e manutenção do patrimônio escolar de ensino secundário da região de France em entrevista, assumi que as certificações têm um papel muito mais de marketing e que eles não visam mais para a região metropolitana francesa a sua realização, privilegiando as soluções sustentáveis de economia energética e outras que sejam mais econômicas e efetivas. Se selecionar as causas de um desenvolvimento pouco sustentável, constrói-se o consenso em torno do modelo de produção capitalista segundo racionalidade governamental neoliberal. Qual é-se o risco nesse contexto de que a dimensão ambiental seja apropriada como política ambiental para os capitais, na palavra de Axel Ra, ou como meio de dar novo fôlego às políticas capitalistas, como assumido por Ribeiro? A sustentabilidade na construção escolar parece então reduzida e abstraída à atuação dispersa de um conjunto de empresas que argumentam ser a sustentabilidade o sentido das suas ações. Acredito que a contribuição deste trabalho reside na visibilização da penetração de agentes empresariais no campo da construção de escolas públicas por meio do discurso sustentável, ainda que no contexto paulista ainda predomine as iniciativas isoladas de certificação. Além disso, penso ser fundamental debatamento no Brasil, visto estar na lista dos países mais atraídos pela aplicação da certificação HQ, o que, como a Gopiã e John ainda em 2011 enunciaram, é preocupante do ponto de vista de um país com tantos problemas sociais e econômicos. Bom, agradecimento especial à CAPES que financiou esta pesquisa. Muito obrigada a todos vocês. Olá, eu sou a Julia Dario, me ensinando do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro na Universidade de Brasília, na primeira autora do artigo, e junto com o meu professor e orientador, o professor Caio Silva, desenvolvemos esse artigo que é um dos produtos da linha de acertura de mercado, intitulado de A Sustentabilidade Ambiental de Campos Universitários do Brasil, uma pergunta sistemática. Vamos falar um pouco sobre os conceitos e autores que financiaram o trabalho. De acordo com a Organização das Nações Unidas, perifica-se um papel importante a cumprir pela instituição universitária para imprimir um compromisso e objetivo de desenvolvimento sustentável e entreta colaboração com a comunidade estudantil. A sustentabilidade moldada na intenção de influenciar o comportamento dos estudantes de toda a comunidade acadêmica e local envolvida indica o movimento da universidade em direção ao maior alinhamento entre as práticas operadas nos campos universitários e conhecimento transmitido em sala de aula. De acordo com o Ponta Leão, a autora aponta exemplos de universidades com políticas ambientais bem estabelecidas com ações e projetos em andamento. Essas consideram seus campos um próprio laboratório vivo para sustentabilidade, um exemplo a ser seguido pela cidade. Bom, o objetivo do trabalho é identificar e apresentar as produções científicas desenvolvidas nos programas de pós-graduação sobre sustentabilidade ambiental em campos universitários no Brasil. A metodologia conta com três etapas de base, que são, a primeira delas, a revisão sistemática da literatura, a segunda, a construção do panorama das teses e sustentações entre campos universitários e campos verdes, são duas palavras-chave escolhidas nessa etapa, e por último, a terceira etapa, a tabulação entre as universidades e destaque na Biblioteca Nacional de Teses e Sentações com mais pesquisas na área e a capacitação do ranking GreenMath. O ranking, que é uma de nível internacional desenvolvida pela Universidade da Indonésia, qual a gente considerou nesse estudo seus critérios para avaliação das pesquisas em que a gente encontrou no nosso levantamento de dados. Bom, os produtos que vamos ter a partir desse levantamento, a partir dessa coleta, vão ser um mapa de análise do Lost View e uma tabela de análise dos títulos que resulta as produções com base nos critérios do GreenMath. Bom, o primeiro passo, como eu falei, no debate da integração, o panorama que a gente construiu, nos possibilitou o quantitativo com relação a cada uma das palavras-chave de acordo com cada um dos repositórios que buscamos, que foram quatro nessa primeira etapa. No segundo momento, na segunda etapa da coleta de dados, definimos o campo do universitário sendo a nossa palavra-chave para dar continuidade ao estudo, escartando o campus verde como já sendo uma palavra muito nichada, nesse sentido. E o repositório, definimos como sendo o banco de dados da biblioteca digital de sete tentações, que gostaríamos de estudar e de levantar apenas produções científicas nesse nível de pesquisa, de teses e dissertações. Então, é um esquema das etapas do levantamento de dados, nesse segundo momento. E, por fim, nesse levantamento de dados, a gente documentou e conseguimos fazer uma análise com relação às produções e às instituições participantes do Green Methods. Bom, os resultados, o mapa do Brasil possibilitou com que a gente entendesse as palavras e os estudos mais relacionados com o campus universitário, que é a educação superior, mobilidade, estressada, engenharia civil, sustentabilidade. Um outro resultado foi analisar também que a maior parte das produções científicas em relação ao campus universitário foram desenvolvidas no programa de volta de educação da engenharia, totalizando 14 as situações no total. Bom, concluímos que as pesquisas realizadas nesse programa de coordenação possibilitam o desenvolvimento tecnológico setado nos campos universitários, a temática de transporte predomina entre as produções científicas e o tema como destinos e resíduos foram muito pouco explorados. então aí a gente vê a possibilidade e a necessidade de fazê-lo produzir mais com relação a essa temática. É isso, muito obrigada. tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto